DJ Daniel Berneck Tocando só as balas Mixando todas ao vivo de amor Ele, gordinho e opressão Sempre no apoio do fluxo do bebê Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cano Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido O fluxo que o Pará inteiro conhece Já está em acel É o fluxo do bebê Olha nós aí Corações magoado Corações magoados Corações magoado Corações magoado Corações magoado Corações magoado Corações magoado Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido DJ Daniel Bernacki chegou Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois E o chancelês O moral de Rui Bahia Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O fluxo do Daniel Berneck é a onda do momento Ele, gordinho, pressão Sempre no apoio do fluxo do bebê Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido em você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sucesso! Zé Maqueiro estilizado Unha pintada DJ Daniel Bernet E o show do fluxo E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido em você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você DJ Daniel Bernet Daniel Bernet Me bloqueia pra eu não te ver E te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois é que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu paz Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Você é meu paz Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever Versão mais linda que eu consegui escrever Eu fiz essa canção Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Fala senhor Simplesmente romântico Daniel Birnek Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Tem gente que não quer o amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar DJ Daniel Werneck, Fio Fuxo do TV Fui idiota, eu sei não dei valor Mas fica comigo, fica comigo Não posso imaginar o teu abraço Eu vejo teu suor nos braços de outro Isso acaba comigo Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Alô senhor, simplesmente romântico Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Esse é da galera Nem quando andei De avião pela primeira vez Teria sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim O fluxo do Daniel Berneck É a onda do momento Simplesmente romântico Andei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até saquei na hora Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Enquanto andei De avião pela primeira vez Teria sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Daniel Berneck O sucesso da ilha de Oteiro Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Ontem jurei Ontem jurei Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me controlar A paixão A paixão falar Junto comigo Não sei ser Mas teu amigo Vem correndo Vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar O nome dele é Daniel Berneck O DJ de nome e sobrenome Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Hoje sou um só Eu acordei Hoje sou um só Um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você O fluxo do Daniel Berneck É a onda do momento Me dei de sonho com você A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Teu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Eu vivo pra você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Me dê de sonho com você Me dê de sonho com você Como as ondas vão me ver Você imundou meu coração Tempestade de desezes Feito chuva de verão Como o vento sopra o mar Sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Na estação do nosso amor Do inverno, primavera e verão Sempre juntos nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Quando estamos juntos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Como as ondas vão me ver Você imundou meu coração Tempestade de desezes Feito chuva de verão Como o vento sopra o mar Sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Na estação do nosso amor Do inverno, primavera e verão Sempre juntos nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Quando estamos juntos Nosso amor é tão lindo O fluxo mais bravo do Pará Chegou com o fluxo Nananana 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 É Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você é Você é Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é que me faz feliz Você é que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é que me faz feliz Você é que me faz cantar Assim Nananana 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 É Manda Vidrola Sucesso Sucesso O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Tic tac, tá na hora meu amor Vê se não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Tic tac, bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri que hoje você não vem Onde você está, meu amor? Porque sumiu e me deixou Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Ou explica-me, explica-me Sei que sou forte e sei que vai doer Oh não, espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Tic tac, tá na hora meu amor Vê se não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Tic tac, bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri que hoje você não vem Onde você está, meu amor? Porque sumiu e me deixou Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Ou explica-me, explica-me Sei que sou forte e sei que vai doer Oh não, espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Não sei por que com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Aqui é na selva, na selva, na selva Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Meu amor Meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou Você marcou tudo em mim Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo mas não vá Você marcou tudo em mim Você marcou tudo em mim Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Vou ser minha presa Como loba Vou te caçar Quero ser você Meu amor Não tem pra onde fugir Como um peso Vou te deixar Desses meus desejos Vem olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Danço pra você Eu Banda Eu danço pra você Eu danço pra você Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você D.J. Daniel Werneck Eu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Rê Eu te amar Eu humor Olhando Teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história linda Te amou A relação do gosto do prazer Nossa história linda de amor Nossa história linda de amor Me ligo o rádio e escuto a canção que lembra a nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Agora é o fluxo do Daniel Berneque Berneque, pega a visão aí, moleque doido Quando é foto show Eu sou ó, olhando o teu rosto Me alucina, parece até menina Vou brincar, curtindo com você Amor Nossa história linda de amor A relação do gosto do prazer Nossa história linda de amor Nossa história linda de amor Me ligo o rádio e escuto a canção que lembra a nossa história Nossa história linda de amor Eu sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Eu sinto o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Por que você sumiu de mim? Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você Amor Amor não me maltrate assim Saudade dói no coração Volte amor Fique aqui Nossos filhos Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Volte amor Fique aqui Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Já não Já não posso mais conviver Com essa dor Sou companheiro das noites vazias Sem teu amor Já bebi Já chorei Mas me pego pensando em você Vou dormir pra esquecer Nos meus sonhos Saudar você Saudar você Saudar você Saudar você Banda Pop Show O fenômeno da saudade Hahahaha Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você Amor Amor Não me maltrate assim Saudade dói no coração Volte amor Fique aqui Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Volte amor Fique aqui Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Já não posso mais conviver Com essa dor DJ Daniel Berneck Sou companheiro das noites vazias Sem teu amor Já bebi Já bebi Já chorei Mas me pego Pensando em você Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá É só um pensamento Em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Você está no fluxo do DJ Daniel Berneck Aqui o rock é pesado Falou Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso a morrer Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Engravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Júnior e Neto É sucesso Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Estou indo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar As feridas do amor Que eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Travados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente No coração da gente São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Travados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente O fluxo do Daniel Berneck É a onda do momento Tô Tô E aí